Sem pilha, sem pilha. Acabei com o meme. A cidade inteira vem uma toa e se levantando, ok. Normal, mais um dia. Agora que eu estou vendo esse cara mais adulto, ele parece o Nemesis. É da Capcom também. Uma chuva está chegando. Postura de outro careca, igualzinho. Ah, se bem que talvez tenha uma coisa legal para Cerberus aqui. Deixa eu ver... Devolver, Windmill... Hum... não vou guardar. A espada que eu gosto está chegando. Mas sempre bom ter uma arminha nova. Muito bom, Cesar-chan. Vamos lá. Portinha Azul. Cadê a porta? Vamos lá, tudo bem? Essa não. Deixa eu só pegar esse orb aqui. Vamos lá, tudo bem? Inscreva-se. Eu adoro a música desse jogo, inteira Eu escuto até hoje, do 3 e do 4 eu acho perfeito A do 5 eu não vi nada porque eu não joguei Eu sei um pouco da história, mas não joguei E lá vem Sério? Só os snipers a pô, hein? Tem dois aqui Acho que tem mais lá em cima Caralho, que bicho chato Pois é, Vinicius, eu pulei o 2, mas não aguenta mais O 2 é muito ruim, tem de tudo o que as pessoas reclamam Mano, é pra você ver, os bens dá até pra jogar, mas o 2 estava difícil Não, o 2 não tem nada da personalidade do Dante, é muito chato E eu preciso do 3 da íntegre Esse aqui é legal, esse aqui nem pegava o meu controle quando eu estou andando Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes de eu abrir isso aí Sim, o 2 é o da ilha Não, o da ilha é o primeiro O 2 é o que você fica na cidade Ah, ele destruiu as peças, está muito pesado É o que tem a Rihanna lá, fecharam com ela Não, o controle não está andando pra trás não, é só no 2 mano Sim, é que tem a Rihanna, o cabelo vermelho, exato. Ah, eu chamo de Rihanna, parece a Rihanna para mim. Vem! 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 Eita, eu escolhi outra vez! A porta não bateu! A porta não bateu! Vem! 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 Ah! Então, 2 do porventura no meu controle! Eu sei como isso! Pula aqui, pula aqui, pula aqui Qual que é a porta da vez? A porta está verde! Não, não é verde não Vem pra cá, aqui vem pra cá Vem pra cá, ignora a porta verde, não é aí Vem pra cá Passa pela estátua Vem aqui e fala com esse negócio Aparentemente não posso fazer nada aqui ainda E eu realmente não lembro o que era pra fazer aqui Vou na porta verde, dá pra dar uma olhada Embaixo tem alguma coisa Sim, tem esse tempo de uma arma No 2 não tem Hum Olá, tudo bem? Puta que pariu Tch Pula aqui Tch 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 Aproveitando e mirando o cara na cabeça! Eu posso estar apanhando! Trolladíssimo! É uma arma que eu esqueci? Não! Armadilha mortal, ponto MP3 De novo isso! Eu lembro desse bicho! Chatão! Vamos pegar outra aqui! Expresso Lagarta! Próxima estação! Inferno! Desembarque pelo lado direito da lagarta! Expresso Lagarta! Próxima estação! Expresso da bolствие! Sinta- dental! Olá- Não, não sobe não. Tem um vermelhinho, lagarto. Mas está sem fingir. Tem um vermelhinho, tem um vermelhinho. Ficou rápido! Vem a lagarta, venha! Deixe-me matar! Melhor esse golpe não! Acho que mais uma montada, eu mato! Aquela música né, a lacranha visita na minha sala de boss. Diz ai do dente que tu vai fazer, vou pegar a menina dela, entendeu? Ele vai dar uma espadada na lacranha dela, ele vai dar uma espadada na lacranha dela. Clássico. Acho que a música é barata, mas tudo bem, eu vou fazer a exceção da lacranha. O que é isso aqui? É, isso aqui tem que botar lá. Tem que botar esse negócio no negócio pra botar no negócio. Eu li inteira, velho! Eu li inteira! Ele vai dar uma manuchada na lacranha dela, ele cai mais a tira na lacranha dela. Finalzinho de novo ai, pra você ficar feliz. Personagem top ai. Não tem necessidade de usar violência, devil boy. Espera, espera, espera. E eu vou ouvir o que outros dizem, lad. Essa torre aqui, é muito estuda. Você vê? Seus trechos... não vão fazer nada. Não vai fazer nada. Fique-a, ou eu vou piercer essa big nose. Não tem problema. Estamos ai para seu entretenimento e os de todos. Meu nome é Jester. E eu sei uma coisa ou duas sobre esse lugar. Essa coisa lá, é um generador de energia para esse todo o setor. Para abrir a porta, você precisa aplicar um pouco de algo para ela primeiro. Você sabe o que é isso, filho? Ou é isso muito difícil para você? Eu vou ficar com a porta, ou você quer continuar dançando. Ah, é isso. Ah, é isso. Na verdade, eu prefiro uma espécie de espécie para ser meu parceiro. Eu posso ter essa dança, minha senhora? E aí, eu sei. Onde está... Bingo! É isso que o algo é! Lembra aquela senhora... write isso em sua mão se você não confia na cabeça. É o primeiro Coringa que eu conheci. Dança, gatinho, dança. Estamos com a nossa pilha, rapazes. Tchau.